Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa especialmente para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. Nessa edição você vai ver da lavoura até a produção de queijos. Em Teutônia, uma família de produtores de leite transformou a crise em oportunidade de agregar valor ao produto e aumentar a renda da família. Informação e reencontro marcam o Fórum de Segurança e Soberania Alimentar em Ibarama. Dia de Campo Cereal Tech é realizado em Passo Fundo. E vamos ver dicas técnicas sobre a utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para o rebanho e oportunidade de cultivos para essa época do ano. Bom princípio, a capital gaúcha do moranguinho, realiza o primeiro censo da cultura. E na receita da semana, como fazer espetinhos de morango. Da lavoura até a produção de queijos. Em Teutônia, uma família de produtores de leite transformou a crise em oportunidade de agregar valor ao produto e aumentar a renda da família. Em Teutônia, a propriedade da família Jacobs, de 38 hectares, trabalha na produção de leite desde 1976. São 46 anos de história. História que começou com a Dona Ilka e o seu Osmar. É um trabalho em família, né? A gente começou com 2 hectares de terra. 5 vacas nós tínhamos, né? Hoje temos 38 hectares, né? Nossos pais que começaram com a propriedade e quem deu sucessão no processo da produção em si da propriedade foi o meu irmão. E depois eu acabei retornando, trabalhei fora por muitos anos, acabei retornando para a propriedade com a intenção justamente que está aí, vamos assim ó, indo à frente, e na verdade com a questão da agroindústria, da queijaria. Aqui, cada um tem uma responsabilidade e uma função diferente dentro da propriedade. Samuel e Eliandra cuidam das pastagens, dos animais e da produção de leite. Eu faço a ordenha junto com a minha sogra e ajudo o Samuel em tudo. Eu sou responsável na parte da produção dos alimentos, desde a lavoura e trato dos animais, manejo, né? Esse serviço do dia a dia que envolve toda a produção do leite, né? Até chegar na agroindústria. Elisa e Jackson cuidam da agroindústria na produção de queijos. Eu ajudo o Jackson na produção da manhã. Eu sou a mãe do Samuel e do Jackson e estou ajudando na ordenha, serviço de casa. No total, são 130 animais, sendo atualmente 55 vacas em lactação, que produzem 2 mil litros de leite por dia. Aqui da ordenha, o leite passa pelo resfriador, onde é resfriado a 5 graus Celsius. E depois, através dessa tubulação, passa direto para a sala de produção, sem nenhum contato externo. O leite, a partir da sala da ordenha, ele é todo tubulado, tá? Então, não tem mais transporte de leite, ele vem através de tubulação, tá? Onde que ele cai, na verdade, na sequência, ele passa pelo processo da pasteurização, tá? Onde que ele é pasteurizado a 72 graus. E da pasteurização, ele vai para a tina, tá? Ele vem para o tanque, onde que é chamado a queijo matica, onde que acontece a adição do coalho, do cloreto de cálcio e fermento lácteo, tá? Pós-coagulado, ele cai para um tanque, onde acontece a deshora da massa, tá? O soro é destinado para a parte externa, onde que ele cai num tanque, a massa é informada, como vocês podem observar, é onde que ela é informada e vai para as prensas na sequência, tá? No momento em que o leite chega até a sala de produção, ele passa pelo laboratório, onde é analisada a qualidade do leite. É analisado, primeira coisa, no leite cru, na verdade, a questão do fazer, faz a análise do alizarol para ver a acidez dele, tá? E depois a parte da acidez, também é analisada a parte do processo de pasteurização, que é o sistema da fosfatase e peroxidase, também a gente faz essa análise para ver se a pasteurização foi de acordo, tá? Da mesma forma, a gente faz a análise com outro aparelho para medir o percentual, o quanto que tem de gordura no leite, a questão de lactase, a questão dos sólidos. Toda essa análise a gente faz também no próprio laboratório dentro da agroindústria, tá? Ele fica na prensa, na verdade, ele leva duas, são duas viragens na prensa, tá? Onde que ele fica 45 minutos cada etapa, tá? Onde que ele é virado em função da forma, tá? Para ele ficar uma aparência legal e na sequência ele vai para a câmera de salga. Aqui a temperatura da câmera de salga é de 7 graus. No momento que a massa é informada, ela é informada a 45 graus, tá? É uma temperatura relativamente quente. Para o fermento lácteo fazer o trabalho dele, ele precisa... Essa temperatura não pode ser choque térmico, ele tem que baixar gradativamente. Então a gente não pode acelerar o processo, tá? Por isso que ele acaba ficando na sala de produção ainda por pelo menos mais duas horas. Para depois vir para cá dentro da forma. Ele permanece dentro da forma até no dia seguinte. No dia seguinte a gente tira ele da prateleira da forma aqui. Passa ele para dentro da salga, onde que é a salmoura, tá? Então aqui são queijos que foram produzidos ontem. Vieram para a salga agora no período da manhã, tá? Hoje de tarde ele sai, permanece na nossa prateleira para acontecer o excesso da salmoura, tá? E depois ele vem para a câmera de maturação. O produto fica na sala de maturação por no mínimo 21 dias. Com controle de temperatura, umidade e ventilação. Depois é embalado. Uma forma, vocês têm uma noção, tá? O saquinho plástico de uma forma bem simples, embalagem primária, tá? Queijos prontos, embalados e rotulados. Prontos para serem comercializados e degustados. Depois de conhecer todo o processo de produção aqui do queijo, a gente está degustando esse produto, né, Jackson? Qual é o segredo do sucesso aí de todo esse produto aí, de todo esse trabalho de vocês? Primeiro lugar, assim, você tem amor àquilo que você faz, tá? Eu acho que esse é um passo fundamental. Não é fácil, não é fácil, tá? Mas eu acho que, assim, você tem que gostar e ter amor por aquilo que você vai fazer. Eu acho que esse é o primeiro passo. A outra questão que eu sempre vejo, assim, ó, e é muito importante, a gente ter a união do negócio e todo mundo com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Não existe milagre dentro de uma queijaria se você não começa com uma qualidade da matéria-prima. Então, isso para nós também é fundamental. Por quê? Porque a gente não depende de terceiros e sim a tarefa está dentro de casa. Então, a produção do leite é toda própria, tá? É um processo que o meu irmão toma e a minha cunhada tomam todo o cuidado para a gente ter qualidade da matéria-prima, que é fundamental para a gente ter um queijo de qualidade no ponto de venda aí para o consumidor final. E essa qualidade é o diferencial? É o diferencial. Esse é o nosso diferencial de fazer o diferente e, na verdade, fazer com qualidade, fazer com amor e com carinho aquilo que a gente gosta de fazer. A comercialização é realizada em feiras e eventos de todo o estado. Tem bastante visibilidade, não só no consumo e na comercialização direto do produto, mas também em parceiros comerciais para pontos de venda. Os queijos produzidos pela agroindústria também fazem parte da merenda escolar. Era uma carência que a gente tinha aqui na região de queijarias agroindústrias com produção de queijo, né? Então, a partir do momento em que a família começou a produzir queijos aqui, despertou o interesse, primeiramente, aqui no próprio município de Teutônia, que tem uma boa demanda para a alimentação escolar, e também em municípios de entorno, né? Então, aos poucos, a família vai expandindo a comercialização para outros municípios através do PNAE. A Agroindústria Dorf faz parte do Programa Estadual de Agroindústria Familiar. O processo de legalização contou com o apoio da Emater. Essa família, ela já é acompanhada há muitos anos em outras atividades, inclusive atividade leiteira, a propriedade tem sistema de irrigação instalado para aumentar a eficiência da produção. Em 2017, o produtor Jackson nos procurou e pediu o nosso apoio. Então, a gente fez toda a questão do cadastro, da inclusão, auxiliamos na questão de licenciamento ambiental, simplificado pelo Programa de Agroindústria. Uma família que, com muita união e trabalho, transformou a crise em uma oportunidade de agregar valor ao produto e melhorar a renda da família. Foi lá em 2016, 2017. O meu irmão sempre comentou da situação da dificuldade da questão financeira, avaliando custo de produção como o valor do produto recebido pela indústria. O leite pronto e entregue em natura para a indústria, nessa dificuldade. E ele, na época, comentou, ou nós vamos agregar valor, ou uma outra alternativa, para com a produção do leite, na época. E aí a gente começou a estudar essa possibilidade do projeto. Em 19 e 20, a gente fez a implantação, enfim, da obra, do projeto em si. E em 2021, que a gente começou a produzir. Então, praticamente, nós estamos com dois anos de produção agora. E antes da agroindústria, como é que era? A produção de leite? 100% destinada para a indústria e para uma cooperativa. E agora? Atualmente, nós industrializamos em torno de 30% da produção. Nós já beneficiamos na agroindústria, que a gente transforma ela em queijo. O restante continua indo para a cooperativa. Com 2 mil por dia, normalmente a gente produz duas a três vezes por semana. Então, quando a gente produz, produz 100% da produção do dia. Com 2 mil litros de leite no dia. 200 quilos de queijo, tá? Em torno de 600 quilos por semana. Além do trabalho do seu Osmar, que foi quem começou a propriedade, o Samuel e o Jackson continuando, também já se percebe o interesse dos netos também, já demonstrar interesse de promover a sucessão nessa propriedade, no modelo atual em que ela se encontra. Motivo de orgulho e realização para o seu Osmar, que hoje vê os filhos dando continuidade ao seu trabalho. É, isso foi um sonho de anos já, graças ao trabalho e união da família. E a certeza de que o futuro está em boas mãos. A saca de 50 quilos de arroz foi comercializada esta semana a R$ 76,93, com aumento de 2,86%. A saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 226,77, com redução de 1,40%. Já o milho, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 84,60, com aumento de 0,80%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 172,04, com queda de 0,84%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi comercializado a R$ 63,00, sem variação esta semana. O trigo, saca de 60 quilos, a R$ 96,00, com aumento de 2,07%. Os centros de treinamentos coordenados pela EMATER estão com as inscrições abertas para os cursos de laticínios, módulo 1, de 7 a 11 de novembro, no Centro de Treinamento de Caxias do Sul. Produção de morango em substrato, no formato EAD, de 3 a 30 de novembro, no Centro de Treinamento de Teutônia. E gestão de agroindústrias, de 8 a 10 de novembro, no Centro de Treinamento de Erechim. Para mais informações, procure os escritórios municipais da EMATER ou entre em contato pelos telefones na tela. Depois do intervalo, informação e reencontro marcam o Fórum de Segurança e Soberania Alimentar em Ibarama. A gente já volta! No município de Ibarama, foi realizado o 12º Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar da região Centro-Serra. O evento reuniu agricultoras de 12 municípios e visou incentivar a reflexão sobre a alimentação saudável, o papel da agricultura familiar e das mulheres na qualidade dos alimentos consumidos pelas famílias. A atividade foi promovida pela EMATER, Associação das Mulheres Agricultoras de Ibarama e Prefeitura Municipal. Após dois anos sem a realização presencial devido à pandemia da Covid-19, o evento marcou o reencontro das agricultoras que há mais de uma década participam da atividade. Então, é um encontro que hoje a gente está partilhando informações, reencontrando as amigas, conversando sobre a importância de uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, trazendo assim, resgatando os alimentos, valorizando os produtos da agricultura familiar, que é tão importante, que é uma cadeia produtiva tão importante para o nosso meio, e valorizando todos esses produtos resgatados, toda essa convivência, esses saberes. A programação iniciou com a palestra da nutricionista Eliana Denardi, que falou sobre o papel da mulher na nutrição e no bem-estar da família. Mulher como responsável pela qualidade alimentar dentro das nossas famílias, já que é a mulher que geralmente prepara as refeições, e com isso que ela consiga atender as necessidades nutricionais, sendo promotora de saúde, em que sentido? Levando alimentos de qualidade, alimentos naturais, utilizando aquilo que a natureza realmente nos oferece. não oferece quase nada de produtos industrializados, e sim aquela alimentação voltada para o natural, voltado para a raiz, voltado para as frutas do pomar, para as hortaliças, para o alimento preparado em casa, que ele com certeza vai ser nutricionalmente muito mais saudável, sem aditivos, sem corantes e conservantes. Em seguida, a nutricionista da Emateras Car, Leila Guizoni, falou sobre os sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, no enfrentamento da fome e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Leila destacou a importância de eventos como fórum para a discussão e reflexão sobre a qualidade da alimentação das famílias. São espaços importantes de discutir a questão da alimentação adequada e saudável, da garantia da segurança alimentar. E todo esse trabalho elaborado pelos grupos de mulheres, na valorização, no fortalecimento da cultura alimentar, trazem uma reflexão importante sobre o que isso influencia na segurança alimentar. A valorização dessa cultura alimentar, do que é produzido, de como é transformado através das receitas, tem um impacto importante na garantia da segurança alimentar dessas famílias, no que é produzido nas hortas, com mares, também refletindo sobre como é produzido. E conversamos hoje também, então, sobre esse impacto nos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis na garantia dessa segurança alimentar. Que foi o tema da Semana da Alimentação deste ano. A programação contou ainda com a apresentação de receitas que foram resgatadas pelos grupos de mulheres rurais, avaliação sensorial de polentas produzidas com diferentes variedades de milho crioulo, café compartilhado e troca de sementes crioulas. Além disso, durante todo o evento, os participantes puderam adquirir produtos da agricultura familiar, flores e artesanato. A agricultora de Arroio do Tigre, Jaqueline Brixner, participou pela primeira vez do Fórum Microrregional de Segurança e Soberania Alimentar. Eu participo há anos lá na Associação das Agricultoras do Arroio do Tigre, mas eu acho muito interessante essa troca, esse conhecimento de sementes e as mudas. E também a palestra que teve, assim, é muita explicação. A gente sempre leva uma coisa para casa de aprendizado, que a gente aprende. Eu acho muito interessante. E o lugar aqui foi bem acolhedor, muito legal, bastante povo participando. Eu achei bem legal, gostei. E espero que agora, daqui por diante, eu vou participar todos os anos. A Imateria RS Ascara e a Prefeitura de Paverama realizaram na última semana uma tarde de campo com o tema Regulagem de Máquinas e Equipamentos e Uso de Bioinsumos. A ação ocorreu na propriedade do agricultor André Urich, da Comunidade de Linha Brasil, em Paverama. Na ocasião, um público aproximado de 60 pessoas acompanhou quatro estações, em que foram abordados temas como manutenção e regulagem de pulverizadores, tecnologias de aplicação, regulagem de semeadora, regulagem de colheitadeira, perdas na colheita e controle da cigarrinha. O objetivo da atividade foi o de discutir tecnologias disponíveis, compartilhar conhecimentos técnicos entre agricultores e qualificar a produção, minimizando perdas de forma sustentável. De acordo com a extensionista da Emateria RS Askar Marlova Preto, esta é uma ação que surge de um diagnóstico que envolve a ampliação da aquisição de máquinas e de equipamentos a partir da área plantada de grãos. A tarde de campo contou com a parceria das empresas Samac e Biotec. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado a R$ 9,79, com redução de 0,41% esta semana. Já a vaca para abate, o quilo vivo, foi vendido a R$ 8,45, com aumento de 0,24%. O cordeiro quilo vivo foi vendido a R$ 9,51, com redução de 4,42%. O quilo vivo do suíno foi vendido a R$ 5,50, com queda de 4,35%. E o búfalo quilo vivo foi comercializado por R$ 8,16, com redução de 0,61%. E veja a seguir, dia de campo, o Cereal Tec é realizado em passo fundo. E vamos ver ainda dicas técnicas sobre a utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para o rebanho. Nós já voltamos. Mais de 150 pessoas participaram do dia de campo Serial Tec 2022, Semana Tecnológica em Cereais de Inverno. O evento foi organizado em parceria entre Ematerascar e Embrapa Trigo. Em seis estações, os participantes receberam informações sobre forragens para alimentação animal, eficiência no uso de fertilizantes, cultivos no outono, manejo de plantas daninhas e bioinsumos, além de cultivares de trigo, triticale e cevada. Juntamente com a Ematerie, dos demais parceiros, hoje a gente está realizando um dia de campo extremamente importante para que o produtor rural consiga ter um ambiente produtivo diversificado e rentável quando eu consigo agregar valor com esses cereais produzindo aí a proteína animal, quando eu consigo trabalhar janelas entre o verão e o inverno, uma terra demonstrando essa possibilidade da terceira safra como alternativas que a gente tem hoje e tecnologias que em parceria com a Embrapa a gente tem para os próximos anos como tecnologias que viabilizariam menos risco para produzir, inclusive um grão, nesse período entre safra. E em cima dessas tecnologias vem todo o conhecimento de manejo importante para o produtor conseguir chegar nesse resultado. Isso é chave, não só trabalhar com a genética achando que ela vai resolver. Não, não, é o manejo associado à genética que vai levar. Então por isso a gente tem também a discussão do manejo eficiente para a gente chegar na rentabilidade com esse ambiente mais arriscado, vamos dizer assim, que é o inverno, e os ganhos todos para o sistema quando a gente somando essas safras a gente consegue ter ganhos indiretos e sim, porque se der um ganho sinérgico que potencializam os resultados. Seja, por exemplo, com a questão do uso dos bioinsumos que precisam de um ambiente favorável para que eles funcionem e isso realmente passa por essa diversificação, essa produção de biomassa. Como esses cereais de inverno conseguem melhorar a minha eficiência produtiva com sistemas radiculares profundos em que sim, trazem uma revolução de como a planta consegue interpretar esse ambiente e trazer esses resultados e essa produtividade rentável, como esse sistema produtivo pode nos ajudar no controle de plantas daninhas com maior dificuldade, com resistência aos herbicidas, com maior dificuldade de controle, isso tudo pensando em uma lógica de produção dos 365 dias do ano. E para a Embrapa e para a Ematera, essa união é fundamental, porque a Embrapa, como uma entidade de pesquisa, ela, em parceria com a Ematera, consegue chegar no produtor de uma forma mais eficiente. E por outro lado, a gente consegue um ambiente como esse de campo, de interação entre produtores, técnicos, pesquisadores, construir sim um futuro mais rico, porque a partir dali essa troca de experiência, essa troca de demanda tecnológica e oferta tecnológica, a gente consegue chegar num nível mais avançado, seja de proteção ambiental, seja de resultado econômico e todos os aspectos sociais que isso traz. Então, realmente chegar no que a gente espera, que é um ambiente mais sustentável. Então, a avaliação do evento hoje tem sido muito positiva. A nossa ideia, o planejamento é continuar cada vez mais com eventos como esse, que trazem sim o processo como a principal ferramenta e ainda para a gente chegar num nível superior de resultado financeiro, mas, em última instância, de sustentabilidade. Esse evento, a Serial Tech, em parceria que a Ematera como organizadores e também com os parceiros Sindicato de Saúde e Saúde e Rurais, Sindicato Rural, Banco do Brasil, Banco do Sul e Cicred, e também contando com a BS Bios, um evento muito positivo que trouxe nesse dia aos produtores muitas informações, informações essas qualificadas, usando a metodologia Dia de Campo, que é uma metodologia muito utilizada pela Ematera, como falei, com informações qualificadas, um dos colegas trataram o armazenamento de alimentos para o governo com o produto de eleito em condições favoráveis, parte de cultivos de outono como uma alternativa para os produtores e também pensando no solo, o nosso solo onde a Embrapa explanou assuntos de relevância que são utilizados no dia a dia dos produtores rurais, herbicidas, os biofertilizantes também, que são temas muito frequentes nos nossos dias. A Serialtec contou com o apoio do Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ambos de passo fundo, além das instituições financeiras Banrisul, Banco do Brasil e Cicred. E direto da Serialtec vamos ver dicas técnicas sobre a utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para o rebanho e oportunidade de cultivos para essa época do ano. Confira. Nós estamos trabalhando as temáticas de utilização das espécies de inverno para a produção de alimentos para os nossos rebanhos. Entendemos como uma grande oportunidade para os nossos produtores de leite e carne, uma vez que esses materiais têm um alto potencial de produção, nós temos diferentes espécies e variedades que já foram testadas e com grande resultado a campo e nós temos também uma estrutura e conhecimento e tecnologia que nos permite utilizar esses materiais de diferentes formas de armazenamento que passam desde o pré-secado, passam pela silagem, passam pelo feno. Então pensando no sistema de produção a leite, efetivamente, esses materiais permitem ampliar o período de produção de alimentos e contribuir para a redução da janela do vazio outonal oferecendo alternativas e possibilidades que contribuam efetivamente para que o nosso produtor possa planejar melhor o seu sistema de produção e contribuir com a viabilidade da propriedade. Entre as possibilidades de utilização de materiais de espécie de inverno nós temos então o trigo reponte que tem se posicionado muito bem como uma estratégia para alimento conservado, nós temos o tarumax que também é um trigo de excelente resultado e como possibilidades entrando fortemente e bem posicionado nós temos o triticale como possibilidades o zenith e o saturno também são materiais que tem possibilidades interessantes tanto para a produção de alimento conservado como a própria utilização do grão para a alimentação dos rebanhos. Eu sou Luciano Schwerdes engenheiro agrônomo e gerente regional da Emateria Frederico Vesfal extensionista da Emateria e estou aqui para falar um pouco sobre os cereais de inverno e a oportunidade que nós temos do cultivo de outono uma janela que muitos produtores acabam tendo na sua propriedade e que nós podemos ser mais eficientes aproveitando a saída das lavouras de soja colheita no mês de março e implantando cereais que vão ser para a produção de grão ou para a produção de alimentos silagem para os nossos animais na propriedade rural e depois disso ainda no mês de junho e julho a gente vai colher esse material e entrar com a nossa lavoura principal de inverno que é o trigo esse encaixe essa janela ela só é possível quando a gente consegue posicionar materiais adequados para esse momento como é o caso quando a gente vai fazer uma implantação no mês de fevereiro até mesmo o sorvo granífero o sorvo para silagem já no mês de março as nossas opções vão para os cereais de inverno o trigo reponte que é um material que se adapta bem mesmo em condições de temperatura maior o próprio triticale até mesmo a cevada BRS entre safras que nos permite uma colheita de grão em 90 dias de ciclo dessa forma o produtor vai estar aproveitando de uma maneira mais intensiva a sua lavoura gerando mais uma oportunidade de renda reduzindo os riscos para ficar desabastecido na alimentação animal e fazer com que o nosso objetivo da extensão rural seja atingido que é proporcionar maior rentabilidade mais sustentabilidade e qualidade de vida para os agricultores apresentar diferentes variedades de cereais de inverno como oportunidade é uma estratégia para ampliar a rentabilidade do produtor esse foi o destaque do dia de campo realizado no último dia 20 em Palmeira das Missões em torno de 800 pessoas participaram do evento que aconteceu em três períodos A chuva não impediu que produtores rurais técnicos e estudantes participassem do dia de campo de cereais de inverno realizado em Palmeira das Missões no último dia 20 22 diferentes cultivares foram implantadas na área experimental da Escola Estadual Técnica Celeste Gobato apresentando aos participantes as diferentes variedades e características de cereais de inverno que são vistos como oportunidade e uma estratégia para ampliar a rentabilidade do produtor manejo das culturas produção de silagem pré-secado e forragens tecnologia de aplicação e tendências globais de oferta e demanda de trigo também foram temas abordados durante a atividade Estamos aqui em Palmeira das Missões concluindo nosso dia de campo de cereais de inverno uma grande alegria aproximadamente 800 pessoas passaram por aqui em três turnos de trabalho e a gente só tem a agradecer a todos os agricultores da região que estiveram participando desta grande oportunidade de ver no campo efetivamente o desempenho das cultivares de trigo as oportunidades dos cereais de inverno e as estratégias de manejo para ampliar a nossa rentabilidade Temos um grande potencial no inverno e o trabalho da Emater junto com todos os parceiros inclusive Escola Técnica Embrapa Biotrigo R-Sementes UFSM é demonstrar e oportunizar para os agricultores esta experiência Agradecemos mais uma vez a todos que estiveram aqui presentes e se envolveram neste grande evento Em nome da nossa Escola Estadual Técnica Celeste Golbato queremos agradecer todos os parceiros que estiveram aqui nesses dois dias de evento dizer da importância para nós como escola para oportunizar o nosso aluno participar desses momentos e também trazer a comunidade aqui para a escola para ver o que está sendo trabalhado o que está sendo desenvolvido um trabalho de muitas pessoas com muitas mãos e oportunizar a comunidade nestes momentos de ver aquilo que está sendo trabalhado e desenvolvido O dia de campo foi uma promoção da IMATER Escola Estadual Técnica Celeste Gobato Embrapa Biotrigo OR Sementes e Universidade Federal de Santa Maria e a Campus Palmeira das Missões No próximo bloco Bom Princípio a capital gaúcha do moranguinho realiza o primeiro censo da cultura e na receita da semana vamos aprender a fazer espetinhos de morango não perca bom princípio bom princípio a capital gaúcha do moranguinho realiza o primeiro censo da cultura O objetivo do censo foi conhecer os dados relativos à cadeia produtiva da fruta de forma precisa e atualizada esse ano de 2022 nós equipe da IMATER fizemos um trabalho diferenciado em parceria com a Prefeitura Municipal e a Comissão da 19ª Festa Nacional do Moranguinho e nada mais do que a gente ter dados fidedignos sobre a produção e toda a cadeia produtiva a mão de obra a malha fundiária quantas pessoas estão trabalhando também com a cultura do morango Quais foram as principais questões que vocês observaram? Bom primeiro a gente fez um levantamento de todos os produtores então a gente também reconheceu outros produtores que a gente não atendia normalmente no escritório então a gente conseguiu fazer um levantamento das famílias que produzem hoje a gente tem mais de 55 famílias a gente chama de unidades de produção familiar aqui em Bom Princípio a gente fez o levantamento da quantidade de mudas também aqui em Bom Princípio hoje a gente tem mais de 1 milhão e 35 mil mudas de morango em produção de morango comercial aqui em Bom Princípio o censo também serviu para dar voz ao produtor e essas visitas que a gente fez durante todo esse levantamento que a gente visitou mais de 70 propriedades a gente foi um momento de escutar os produtores então a gente ouviu os problemas as necessidades que eles tiveram uma das informações que aparecem e que chamou a atenção dos pesquisadores foi de que 44% da mão de obra é de mulheres é um número bem expressivo quando a gente compara com outras culturas agrícolas como a gente compara a cultura do milho da alfafa bovinocultura de leite que aqui também a gente tem um número expressivo a predominância de homens nessas outras culturas é muito maior então a gente vê um importante trabalho da mão de obra feminina principalmente ligado à comercialização o manuseio no pós-colheita mas também na produção na lavoura pelo levantamento também foi possível mensurar o grau de satisfação com a atividade Bom Princípio ele se destaca pela qualidade do morango quando a gente vê um morango a gente conhece reconhecer que é aqui de Bom Princípio ou da região porque os produtores já tem muita tradição no cultivo de morango a gente fez o levantamento muitas famílias vêm passando de tradição em tradição de um avô para o pai para o filho então a gente vê enraizado muito forte neles na família a questão da produção e isso se reflete na satisfação que eles têm em produzir morango então eles produzem morango de qualidade Bom Princípio não é um dos maiores produtores do Rio Grande do Sul está entre os 10 maiores mas a gente vê uma qualidade superior comparado a outros municípios que produzem maior quantidade tanto que o mercado sempre prefere quando é um morango de Bom Princípio e o resultado desse levantamento deverá servir principalmente como referência para a qualificação da cadeia a gente fez uma radiografia a gente mapeou todas as propriedades que a gente tem aqui em Bom Princípio e isso a gente vê que vai nos qualificar dar informações para a gente trabalhar nós como agentes de extensão rural e também em parceria com a Secretaria da Agricultura e a Prefeitura Municipal é desenvolver outras políticas públicas que já existem aqui em Bom Princípio Bom Princípio já tem duas políticas públicas ligadas diretamente à produção de morango que é o incentivo para a compra de mudas de morango que é o bônus da muda de morango que a gente chama e também é incentivo para a construção de estufas então com isso a gente pretende ampliar e qualificar cada vez mais essas políticas públicas aqui nós estamos numa lavoura orgânica esse censo trouxe alguma informação nesse sentido? Sim aqui em Bom Princípio a gente tem um grande número de produtores orgânicos comparadamente a gente tem 16% que são propriedades orgânicas pegar outro município acho que não tem tantos produtores que nem aqui outro dado também que a gente levantou é que muitos estão ligados a algum sistema de associativismo aqui em Bom Princípio a gente tem a associação dos produtores de morango a Bom Morango e também temos a cooperativa de produtores de morango ecológico a Eco Morango em torno de 60% desses produtores estão ligados a uma ou outra desses grupos organizados que a gente diz e muito do nosso trabalho da matéria está ligado com esses grupos a gente faz reuniões com eles algumas com eles mensais que a gente trata temas para qualificar cada vez mais a produção melhorar a qualidade diminuir os custos de produção que hoje em dia os insumos cada vez mais caros e diminuir principalmente a questão do uso de agrotóxicos agora tem a questão dos bioinsumos a gente está trabalhando bastante forte essa parte de ver alternativas para o uso de agrotóxicos na produção de morango e nós fomos conhecer um pouco mais da Eco Morango uma das cooperativas que une os produtores ecológicos do município a Eco Morango nós consideramos uma riqueza uma conquista porque ela continua já há 22 anos e é um trabalho assim que foi conquistado através de muita construção coletiva reuniões participativas mutirões e os associados da Eco Morango entenderam que eles só teriam agregação de renda e poderiam continuar na atividade de agricultura familiar produzindo alimento de qualidade alimento orgânico que traz saúde à mesa se eles estivessem unidos mas eles são acompanhados pela assistência técnica rural a Emater e também a unidade de cooperativismo da Emater Central Porto Alegre então agora eles estão bem maduros porque eles tem esse sistema de autoajuda mas eles sentem que a Eco Morango firme e forte é garantia de renda para as famílias cooperativadas mas a Eco Morango não é uma cooperativa só de moranguicultores ela reúne diferentes agricultores que produzem diversas outras culturas A questão dos orgânicos é para produzir a fruta símbolo do município com o orgânico e dando mais possibilidade de ter um alimento seguro mas temos outras os cooperativados produzem uma infinidade de produtos olerículas frutas e o próprio morango Com mais de 20 anos de existência a Eco Morango tem colaborado na sucessão familiar no município A agricultura familiar é a família como um todo na propriedade e nós vimos isso acontecer na Eco Morango a sucessão familiar porque os filhos dos cooperativados eles veem que tem agregação de renda o fato de estar cooperativado de estar fazendo feira então se tem dinheiro vivo digamos toda todo pós-feira então o jovem ele enxerga que ele que tem agregação de renda que tem renda na propriedade e os jovens só ficam onde tem renda porque saindo no mercado de trabalho das leis trabalhistas os jovens teriam férias teriam o décimo terceiro toda essa parte legal enquanto que na agricultura é por safra então eles se comparam com o jovem urbano mas se tem renda através das feiras eles ficam na propriedade e eles têm esse incentivo para continuar e nós fomos até a casa da Patrícia que faz parte de uma das famílias fundadoras da Eco Morango para conhecer um pouco mais dessa história a nossa cooperativa tem o orgulho de produzir produtos orgânicos acima de tudo levar a saúde para nossos clientes nós somos uma cooperativa que já tem 22 anos ela foi criada por vários associados e nós temos a honra de ter a nossa sede que é do centro de Bom Princípio hoje a gente vende a fruta símbolo morango entre outras verduras e frutas a cooperativa já existe há 22 anos tu é uma sócia fundadora como é que foi me conta um pouquinho dessa história da tua história pessoal na verdade na época eu era mais nova a minha família começou e eu fui aprendendo com eles como era trabalhar numa cooperativa na verdade o meu pai a minha mãe o meu irmão na verdade já trabalhavam e eu entrei junto abracei essa causa tenho orgulho estar fazendo parte da cooperativa e é a história de família com certeza já estamos na terceira geração com a Isabelle também já entrando com muito orgulho assim a história da cooperativa são várias famílias e dentre essas famílias são vários associados na mesma família e todos abraçaram essa causa na verdade porque a gente tem orgulho de levar o nome da Eco Morango para outros lugares nós levamos a nossa fruta e nossas outras verduras para Porto Alegre para Caxias onde a gente faz as nossas feiras as feiras ao ar livre e fora as outras vendas que a gente tem assim que a gente leva o produto para o cliente leva o nome da cooperativa e com orgulho o nosso município e nós tivemos recentemente a festa do moranguinho aqui que mobilizou toda a comunidade todos os produtores e a Michele que está aqui a Michele foi uma das vencedoras da premiação é isso Michele? me conta um pouquinho que premiação é essa como é que foi? são tem 121 expositores assim que levam as amostras do morango lá na festa para o pessoal olharem, verem conhecerem as variedades e a nossa variedade é a cama rosa e eu e o meu esposo foram os premiados da festa entre tantos convencionais nós ganhamos muitas premiações os orgânicos e a receita de hoje é com a terceira geração das famílias Schneider e Liel um preparo simples mas que é sempre o campeão de vendas nas festas do moranguinho espetinho de morangos então vamos a receita o que nós vamos fazer? bom hoje a gente vai fazer uma receita super simples que vai ter os ingredientes que é o espetinho de morango mas é uma receita simples mas ela tem uma história né? sim nos anos 90 o clube de mãe junto com a hematéia de Bom Princípio foram a Porto Alegre para realizar e fazer um curso de derivado de morango e aí eles trouxeram essa receita que tem o ácido do morango que combina o ácido do morango com a doçura e o glamour do chocolate juntos numa receita só que fica essa combinação perfeita então vamos a receita e eu vou deixar as meninas aqui preparando esses deliciosos espetinhos de morango bom aqui tem mais ou menos 250 gramas de morango eles já estão higienizados a gente coloca mais ou menos 4 a 5 morangos depende sempre do tamanho deles né? pra não ficar demais aí a gente vai colocando assim espetando aqui na pontinha do morango os morangos eles tem que estar sequinhos assim porque vai ficar melhor quando a gente colocar o chocolate esses morangos aqui eles são orgânicos são muito bons saborosos e por serem orgânicos eles fazem muito melhor assim a saúde bom vamos precisar então de 200 gramas de chocolate vamos derreter no microondas ou podemos derreter em banho-maria vamos colocar o chocolate para derreter por um minuto e meio depois vamos mexer e colocar mais um minuto e meio então aqui já está o chocolate derretido então vamos mexer um pouco para ele chegar na temperatura normal agora a gente vai banhar o morango com o chocolate a gente apoia o espetinho a ponta dele na ponta assim na lateral da bacia aí a gente vai banhando até que cubra todas as partes do morango dessa forma fica assim aí agora a gente coloca em uma outra vasilha assim nas pontas para que ele possa secar o necessário para a gente poder comer aí a gente repete o processo com os outros sempre cuidando para não se queimar porque o chocolate ele não está quente mas não está frio está morninho né estão prontos os espetinhos de morango muito saboroso e que é sucesso em todas as festas que a Egoa Morango participa vamos experimentar aprovado aprovado aprovadíssimo lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube Acesse youtube.com.br e se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do YouTube ou para o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural.emater.t.br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau pessoal! Tchau!